Há dois dias eu coloquei uma enquete ali no meu YouTube, perguntando se o intestino havia piorado com esse ano estressante. Responderam 106 pessoas, sendo que 28% relataram que o intestino está preso, 7% que o intestino está solto, 25% que o intestino prende e solta, prende e solta. Só esses três aqui já nos dão 60% das pessoas que estão com o intestino sem funcionar adequadamente. 34% disse que o intestino funciona maravilhosamente bem, 7% responderam que não sabem se o intestino está pior do que antes. Então, aqui eu tenho algumas considerações. Em primeiro lugar, a gente sabe que o intestino é bem vulnerável ao estresse. Muitas pessoas, quando são jovens, têm que apresentar trabalho na frente da sala, ficam com dor de barriga. Então, o estresse ativa o eixo hipotálamo adrenal, que eleva o cortisol, um dos hormônios do estresse. E esse cortisol aumentado influencia o intestino, influencia o pH intestinal, influencia a colonização por bactérias probióticas, as bactérias boas. E o intestino, ele pode soltar, pode prender, pode prender e soltar. Depende muito da pessoa, do que ela come, da idade até a idade. Pessoas na menopausa, por exemplo, têm o intestino, às vezes, mais irritado, se não cuidarem direitinho. E para todas essas pessoas, eu tenho algumas dicas. Em primeiro lugar, manter o intestino desinflamado. Então, retirar aqueles alimentos com os quais você não se dá bem. Pode ser que para você seja leite, pode ser que para outra pessoa seja glúten, pode ser que para outra pessoa seja o excesso de gordura, ou o excesso de alimentos que fermentam demais. E nesse caso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre dieta anti-fermentativa ou low FODMAP, que pode ser seguida por 4 a 6 semanas para reduzir os gases e melhorar esse funcionamento intestinal. Também podem ser prescritos suplementos, dependendo do seu caso, converse com um nutricionista, como glutamina, como zinco para reparo da mucosa, e como também enzimas digestivas, se você não está conseguindo digerir adequadamente, seja proteína, seja amido, seja gordura. Podem ser utilizados também chás que ajudam nesse reparo da mucosa. O mais utilizado é a erva-cidreira, mas você também pode utilizar camomila, se você se der bem com camomila. E erva-cidreira ou camomila, se você for utilizar, você vai fazer uma infusão, ou seja, você vai aquecer a água. Quando ela começar a borbulhar, você desliga, bota num copo a água e vai colocar cerca de 5 gramas de erva-cidreira ou de camomila nessa água, tapar e deixar por cerca de 5 a 10 minutos. Aí você já pode beber. Ou então você pode fazer uma decocção, ou seja, ferver a água com funcho dentro por cerca de 10 minutos, e aí depois você pode beber, ou quente, ou morno, ou gelado. Tem pessoas também que se beneficiam do uso de fitoterápicos, o mais utilizado, o mais pesquisado também, principalmente se a pessoa tem intestino irritável, esse intestino que prende e solta, é a bosvelha serrata, mas também podem ser utilizados fitoterápicos anti-inflamatórios, como o gengibre, como a cúrcuma, como a erva-baleira. Se você está com o intestino meio ruim ainda, não está com a digestão muito boa, mas não aguenta mais fazer muita restrição de alimentos, comece a fazer um rodízio. Então, por exemplo, se você comer o pão hoje, amanhã come outra coisa, come tapioca, aí no outro dia muda para cuscuz, no outro dia muda para um mingau de aveia, no outro dia muda para uma vitamina de banana e vai fazendo um rodízio para você não estar comendo sempre a mesma coisa e sobrecarregando o seu intestino. É claro, você vai precisar controlar o estresse para o intestino melhorar. No meu outro canal, eu tenho vídeos sobre meditação, vou deixar um link para você. E em relação às pessoas que falam assim, não, meu intestino funciona maravilhosamente bem, aqui a gente pode ter duas situações. Uma da pessoa que já consegue controlar o estresse, então realmente não tem o intestino tão afetado, e outra da pessoa que está estressada, está ansiosa, às vezes está até deprimida, mas isso não influencia o intestino, porque a pessoa tem outro órgão de choque. Então, tem pessoas que quando ficam estressadas, o que acontece é que a glicemia aumenta, ou seja, os níveis de açúcar no sangue. Tem pessoas que ficam estressadas e o que aumenta é o nível de colesterol ou mesmo a quantidade de gordura abdominal, justamente pela elevação do cortisol. Já tem outras pessoas que ficam estressadas ou ansiosas e o que aumenta é a pressão arterial, ou a pessoa tem mais dores de cabeça. Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas aqui por essa contagem, é claro que aqui a gente tem uma amostra muito pequenininha, que não é significativa, mas das 106 pessoas que responderam, 60% estão com alterações gastrointestinais. Então, veja o quanto isso é comum, o quanto o estresse mexe realmente com o corpo e, em particular, com o intestino. Se você precisar de ajuda, marque uma consulta. A marcação é feita diretamente pelo meu site andreatorres.com barra consultoria.